Olha aí pessoal, acabou de chegar uma caixinha aqui pra mim E pelo rastreamento que eu vi, eu acho que é a placa Raspberry Pi 3 B Plus Eu vou abrir e vamos conferir Ok Olha aí pessoal Essa plaquinha galera, é aquela placa compatível com vários sistemas E com ela é possível fazer o famoso Recalbox, ok? É modelo B+, né? B Plus Então, eu mostrei a vocês há um tempo atrás O meu Nintendo Mini com a placa Raspberry Pi 2 Funciona muito bem Alguns jogos de Nintendo 64, PS1 abaixo, perfeitamente, ok? Mas eu pensei em comprar essa placa, né? Ela se adapta normalmente aqui nessa case Porém, a placa Raspberry Pi 4 não encaixa nessa case Então, por isso que eu não quis comprar a 4, ok? A 3 é um pouquinho melhor do que a 2, mas não muda tanto não Vai ser praticamente o mesmo desempenho nos jogos que eu uso, ok? Super Nintendo, Mega Drive, Game Boy Advance É, no 64 eu acho que pode ser que melhore um pouquinho Mas eu só coloquei aqui Mario Kart e Mario 64 Não vai ter diferença Jogo de Play 1 então vai ser a mesma coisa Então eu vou montar galera Eu vou, isso aqui foi um box, né? Eu vou abrir aqui ainda a caixinha Vamos ver aqui Depois eu vou montar e mostrar a vocês Se mudou desempenho, alguma coisa Eu vou dar um pause aqui na gravação Pra eu abrir bem direitinho aqui Então eu vou rasgar Eu com medo de rasgar Mas realmente tem que rasgar pra tirar ela Não é uma caixinha que você abre, entendeu? Normalmente igual aquelas outras Então é isso galera Olha só Mesmo tamanho, mesma saída de HDMI Aqui eu não coloco a energia, né? A fonte, né? E aí por que a galera vende esses recalboxes bem caros na internet? Por que galera, ó? Precisa de uma placa dessa Precisa de dissipadores Nesse caso aqui eu botei até um cooler Precisa de controles Esses daqui são bem carinhos Eu vendo em cada controle desses a 150 reais no Mercado Livre A case, né? A case fica entre 100 e 150 reais E também tem a fonte, né? Sem a fonte não vai funcionar Tem que ser uma fonte boa De 5 volts com 2 ou 3 miliamperes Se for com menos Aí fica o raiozinho na tela Indicando que a energia não tá legal, ok? Então é isso aí galera Em um próximo vídeo eu mostro O funcionamento E se melhorou alguma coisa ou não Beleza? E aí E aí E aí E aí